Fala rapaziada, meu nome é Michel e eu estou aqui para fazer um praticando com vocês, tá certo? E hoje a gente vai fazer um praticando bem bacana, que é uma transcrição de um solo de contrabaixo, né? Para a gente pensar um pouco como é que o baixista pensou. Nesse caso o baixista é o Ney Conceição e a gente vai fazer a transcrição do solo da música Barquinho, que está no CD Vento Bravo do nosso trio, ok? E aí eu fiz o que? Eu dividi por frases. Frase de número 16, essa frase de número 16, ele já está aqui no acorde de Si Bemol com Sétima Maior, beleza? Vamos ouvir aqui. Ele faz um padrãozinho aqui, ó. Lembrando, está em Si Bemol com Sétima Maior, ele vem ao Mi, começa aqui na quarta aumentada, né? Ele faz quatro vezes. Aí ele sai dessa maneira aqui, ó. Depois de quatro vezes. Aí vem... Beleza? A saída aqui que ele faz é isso, ó. Ele faz Mi, Fá, Mi, Ré, Dó sustenido. Aí vem para o Mi, ó, e dá uma apogiaturazinha lá para o Fá sustenido, né? Vamos fazer junto com ele. É isso mesmo. Beleza? Então essa daí é a frase de número 16. Então eu vou fazer junto com vocês. Então eu vou fazer daí... Então eu vou fazer... Então eu vou fazer com vocês. Aí eu vou fazer junto do site da PetrmmodははIX. Obrigado.